Música Meio que pessoal daqui é o seus ouvintes a mais um vídeo Pois é, desta vez FIFA, ultimamente mais um canal Amigos, mais um episódio rumo ao topo do futebol mundial e arredores Amigos, hoje eu trago-vos o que? On to watch summer, amigos É a última oportunidade, é a última, amigos Vocês não têm mais, e não vou gastar mais coins Já gastei muitas À procura do Gabriel Jesus À procura do Menino Jesus À procura do Raio que me parta Amigos, não sai nada ao Seus de jeito Viram aquelas recompensas do Elite 3 do Seus? Viram as recompensas que saiu ontem no canal do Seus? Não viram? Não viram? Vamos ver, amigos, primeiro Então, pois, venham a este vídeo Senão não vale a pena, balhotos Vamos lá ver as recompensas primeiro, amigos Tu já viste, não já? Eu sei que já tinhas visto, amigo Estava só na brincadeira contigo Vamos lá embora, amigos O Seus disse o quê? A arrebentar com os 2 mil likes Não foi? Vocês arrebentaram Não foi ontem Foi antes de ontem Ou, sei lá Saiu as recompensas na sexta-feira Até foi ontem Até foi ontem Ou foi antes de ontem Sei lá, amigos Já não sei quantas anos Ui, é tanta troca e bala-droca Que vocês fiquem muito desde a cabeça Amigos Krišovjak e Ramsey São jogadores untradeable Vocês não o teve que comprar Ok, nice O que é que vocês teve que comprar? Tiago Gotze Berratti Estalvedes Toprak E bá, nega Foi os únicos jogadores Conoplenka Saiu-me nas recompensas Este balhote Saiu-me nas recompensas E este balhote Saiu-me no quê? À procura do Gabriel Jesus Sai-me este balhote Saiu o Gabriel Jesus Só que foi um bocadinho À praia demais Prontos O que é que se pode dizer, amigos? Não se pode dizer nada, né? Não se pode dizer nada Vamos lá ver What's up Se é hoje Se não é hoje Se sai alguma coisinha topa, amigos Vamos ter que começar Uma coisinha topa Para compensar tudo Que o Seus já gostou Coins, 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 coins Nunca mais acabam Para fazer estas equipas De SBCs Vocês não têm tempo, não? Nem vocês nem os seus Eu já nem sei Quantas coins é que as tem Mas deve ter gasto bastante Deve ter gasto bastante Fiz o profito ali Com uma ou outra carta Mas De relativas coins E certamente Neste momento Seus já têm 85 mil Já fiz algumas vendas Já encaixei algumas Carta Já fiz algumas vendas Das cartas das recompensas Mas pronto, amigos Não interessa Vamos lá embora Ver o que é que isto vai dar Se é hoje Se não é, amigos Não se esqueçam de deixar Likezão Para que o Seus traga Mais SBCs No canal Se só vocês estarem Tentos Estão sempre a ser videozinhos de FIFA Ou bem, no dia em dia Não sai sempre um videozinho de FIFA Nem que vocês já acharam isso Ou então Cenas épicas É só vocês estarem atentos É que Sétima Cílios Irá continuar Por um dia Pumidudo Obrigado a vocês, amigos Principalmente àqueles Que têm deixado comentários De apoio E têm sempre deixado Em todos os vídeos Likezão Ok, amigos? Um abraço Vamos lá embora E ver se é hoje Que a sorte nos bate à porta, amigos Ah, cacetada Que já não te posso vir Se não me dás nada De jeito Eu não sei o que é Quanto fato Vai-te lixar Vai-te lixar O Alisson O Alisson Tu sabes quantas coisas É que eu gostei Tu sabes quantas coisas É que o gajo tem Para me ser O Alisson O Alisson Eu não acredito nisto Isto não vai compensar nada Amigos Nada Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vou ter que comprar este melhor Já a vindo A vindo A vindo A vindo A vindo Acho que vale a pena Não vale a pena Se calhar pensar Nem na outra coisa Amigos Digam aí nos comentários O que fazer Este Alisson Submeto Sei lá para onde Se faço o que Amigos Eu acho que a EA Cortou Amigos Ouvi uns Uma descapança Ao início Era Gabriel Júlio Para todos Os gajos Disseram Ah, não sei o que Houve um problema Não sei o que Cortaram as pernas A toda a gente Arranjaram maneira Que ninguém Em cartas de jeito Ouvi uns balhotes Nos comentários Que saíram zil Se saíram o Gabriel Júlio Se saíram zil Pronto Mas os zil Não saem nada Está decidido Está encerrado Este assunto Dos SBCs Antes do watch E esperamos Pelos próximos SBCs Já tem um Marky Matchup Não sei se vocês querem Que se estraga ou não Vocês digam aí nos comentários Se querem Se querem Se querem Se querem Muito Ou se querem pouco Ok amigos Já sabem que isso é Você não tem graça nenhuma Até a próxima E Bye Haha